É tão bom quando é verão, é tão bom quando é verão Passear com a namorada é bom pro coração Os pombinhos tão juntinhos, sempre dando a mão Passear com o seu amor Se for o que, menino? Aqui vamos nós! Um quando é verão Mickey, pare o carro Não dá, não consigo Nos bons tempos da mamãe Um quando é verão, é tão bom quando é verão Um quando é verão, é tão bom quando é verão Um quando é verão, é tão bom quando é verão